Voltamos no Global Agribusiness Forum. Francisco, líderes no agronegócio, como é que é a comparação com outras regiões? Os nossos líderes são novos, são mais velhos relativamente? Bom, a liderança para mim é um problema bem maior do que o das infraestruturas. Porque infraestruturas com um pouco de vontade em 5 até 10 anos você resolve. Então a questão da sucessão familiar, de trazer jovens para junto dos pais, para promover o processo de modernização de um lado, isto é no micro, nós precisamos no macro, nas associações. Porque a sociedade se organiza através de associações, federações, sindicatos, etc. Então nós precisamos, os jovens no campo e nós precisamos, os jovens nas representações, não só políticas, mas também associativas, etc. E aí nós podemos observar uma coisa até um pouco engraçada. Enquanto o Brasil é um país jovem, todo mundo está com inveja do bônus demográfico, os líderes das associações, das federações, dos sindicatos, eles geralmente estão na casa de 55 até 65 anos. E agora, se nós formos para a Europa, onde todo mundo quase já está beirando há 60 anos, os líderes têm 45 anos. Então é exatamente o contrário. Isto é uma tradição cultural que tem a ver com os últimos 500 anos e com as imigrações de pessoal do sul da Europa, etc. Mas isto é a explicação, não é o que nós devemos assumir como dado. Nós precisamos produzir sistematicamente jovens, sejam eles gerentes das indústrias, sejam eles gerentes de fazendas, donos de fazendas em todas as regiões, para eles dedicarem uma parte do seu tempo para o bem público da sua área, que são as associações de raça, que são as associações como no Vídeo Precoce no sul. Nós temos alguns exemplos de líderes jovens com 40 anos, 45 anos, que até cabem numa mão, mas não temos o que nós precisamos. São mil até dois mil jovens de 40, 45 anos, que não são tão jovens nesse sentido, mas jovens em termos de liderança, que nós precisamos colocar nessas posições que eles possam conversar com o resto da sociedade, que é a sociedade urbana, que é o governo, que são os bancos, porque o que ocorre nesse momento, todas as decisões, seja no parlamento, seja no governo, são tomadas por pessoas que fazem isso conforme os critérios deles. Antigamente, o atrativo para você se tornar um líder era de você exercer poder. E tem algumas vantagens de negociação de outras coisas. Hoje, ao contrário do que a gente sempre fala da juventude, ela não tem responsabilidade, ela não se interessa para o bem comum, isso não é verdade. Então, as manifestações do mês de junho mostraram isso claramente. Existe uma vontade de poder participar, inclusive construtivamente, na construção do Brasil, que esses jovens, hoje com 30, 35, 40 anos, vão ter que aguentar nos próximos 50 anos. Porque quem tem 70 anos hoje, vive mais uns 15, 20 anos, mas para ele já está tudo resolvido. Então, os jovens estão com uma preocupação, e isso sinto nitidamente, tanto na questão da sucessão como da formação de lideranças, de ele saber, bom, o que nós precisamos e podemos fazer para tornar o Brasil um país onde nós e nossos filhos possam viver em condições das potencialidades naturais que o país tem. Se fosse um país com deserto, etc., seria muito mais complicado. Mas aqui, então, as pessoas deveriam vir para o Brasil, como fizeram no século passado, para construir as suas fortunas, para construir as suas vidas. Mas muitas pessoas hoje estão com a dúvida, será que esse aqui realmente é um país onde nós podemos viver sempre. E é isso o apelo que nós temos que fazer. Você tem que construir o seu país. Se você não constrói, não vai ter o seu país. Para terminar, Vila, o que o senhor acha de iniciativas como o Global Agribusiness Forum, que vão acontecer agora em março de 2014, nos dias 24 e 25 aqui em São Paulo, rapidamente a sua visão sobre fóruns como esse, discussão de temas que certamente vão estar impactando no médio e longo prazo o agronegócio no mundo. Participei ao longo de décadas nesse tipo de fóruns internacionais. Eu posso dizer o seguinte, é menos relevante o que os estrangeiros trazem de experiência para cá, porque eles vêm de outros ambientes culturais. É uma vitrine que um Brasil que 10 anos atrás ninguém conhecia, eu tenho estatísticas de 2005 e 2003, onde o Brasil já era um forte exportador de carne, que não constava na lista. Então, o Brasil juntamente com as Olimpíadas, juntamente com a Copa. Então, esses momentos mostram que o Brasil é um player mundial. Só que, entre nós, nós sabemos, por causa da liderança e outros assuntos, ainda não assumimos esse papel. Mas, potencialmente, nós temos isso, é o Agribusiness Forum. Então, é uma plataforma ideal para lembrar o brasileiro disso aqui e para mostrar para o mundo que nós estamos aqui com qualidade e com quantidade. Obrigado, Francisco. Foi um prazer ter o senhor aqui no Global Agribusiness Forum. Voltamos na semana que vem com mais Global Agribusiness Forum para discutir os desafios e oportunidades de setor tão importante para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto